As Quatro Estações Ai, ai, paixão Ai, ai, paixão Três anos, papo, tão gostoso e decente Eu sou teu, sou nascente, tu minha estrela bobinha Três anos, papo, tão gostoso e decente Eu sou teu, sou nascente, tu minha estrela bobinha Até parece que o mundo é nosso de te esquecer Eu não posso, é uma fixação Na primavera te vejo, tô tão desejando Muito amor, todo inverno, verão Na primavera te vejo, tô tão desejando Muito amor, todo inverno, verão Nas Quatro Estações Do ano Só faço que eu quero e tudo que eu quero somente você Na primavera te vejo, tô tão desejando Muito amor, todo inverno, verão Na primavera te vejo, tô tão desejando Muito amor, todo inverno, verão Ai, ai, paixão Ai, ai, paixão Três anos, papo, tão gostoso e decente Eu sou teu, sou nascente Eu sou teu, sou nascente, tu minha estrela bobinha Três anos, papo, tão gostoso e decente Eu sou teu, sou nascente Eu sou teu, sou nascente, tu minha estrela bobinha Até parece que o mundo é nosso de te esquecer Eu não posso, é uma fixação Na primavera te vejo, tô tão desejando Muito amor, todo inverno, verão Na primavera te vejo, tô tão desejando Muito amor, todo inverno, verão Muito amor, todo inverno, verão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau